Vamos começar falando do Galo, que tem uma notícia muito triste, uma notícia muito chata para o início de temporada de um dos jogadores mais promissores do Atlético, de uma das esperanças agora com a chegada do Kudê no comando, mas infelizmente mais uma lesão na vida de um dos melhores jogadores do Galo. Boa noite, Cláudio Rezende. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham neste sabadão no rádio, também no canal do YouTube da Itatiaia. O Matias Aratio, o argentino, numa dividida no treinamento de ontem, ele sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo e passou por exames de imagem que constataram que ele teve ruptura de ligamentos e também uma pequena fratura no tornozelo. Diante disso, o Atlético vai adotar inicialmente o tratamento conservador, que é o tratamento sem a necessidade de cirurgia, o jogador já iniciou, inclusive, a fisioterapia. Durante a semana, os médicos do clube vão analisar a situação, como que está a evolução para bater o martelo mesmo, se não vai ser necessária a cirurgia. De qualquer forma, o Atlético não passa, não informa para a imprensa, para a torcida, o período de recuperação de atletas. E a gente apurou que, internamente, estão pensando aí num período de 60 dias. 60 dias, dois meses, ele vai perder o restante da pré-temporada e depois, só para março, voltar aí aos treinos, para aí sim ter condições de jogo na sequência. O que isso já impacta para o torcedor do Galo? A gente já tem uma certeza, ele vai ficar fora da fase inicial do Campeonato Mineiro, que são oito jogos, oito rodadas, e vai ficar fora também da fase dois da Libertadores, que é a fase de mata-mata contra o Carabobo da Venezuela. Pelo menos, essas partidas aí que eu citei, fase inicial do Mineiro, e também os duelos da Libertadores, do mata-mata contra o Carabobo, e de volta, o Zarate ficará de fora. Então, Léo, é uma baixa importante, uma baixa, mais uma, né, que o Galo tem aí no treino. O treino também é uma simulação de jogo, acontece, mas numa pré-temporada, eu me lembro que a última que a gente teve dessa forma, e foi numa intertemporada, foi o Diego Tardelli, né, num jogo treino contra o América, o Tardelli, na época, teve que passar por cirurgia, então, a princípio, a lesão do Tardelli, é um tempo maior de recuperação que a do Zarate, mas, de qualquer forma, é uma baixa importante para a sequência, Léo.